Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Octopath Traveler Para o quinto vídeo da nossa série de Octopath Traveler E bem, vamos começar aqui o vídeo já fazendo o primeiro capítulo do Alphen Vamos lá Ah, Zeph, Nina É melhor vocês esperarem por mim Não há como eu deixarei aquele veneno derrotar vocês Vocês me escutam, Viper? Irei para você Ok O nome dele é Alphen E ele é um médico Toda sua vida foi gasta na vila pastoral de Clearbrook Onde ele procurava, onde ele cuidava dos moradores Como um jovem médico Ele não está sozinho em seus esforços, entretanto Zeph, seu melhor amigo desde a sua infância, trabalha com ele Mas quando a irmã pequena de Zeph foi mordida por uma cobra Viper venenosa Sei lá Caiu para Alphen fazer um antídoto antes que o veneno mate ela Assim ele se aventura na caverna de Rio Onde ele deve batalhar contra a besta Ele irá precisar de cuidar de aliados no seu caminho que ele escolheu Ele irá precisar de aliados bons no caminho que ele escolheu Membros da PT Encontre companheiros e adicione eles à sua equipe Procure pelos seus companheiros viajantes Conforme eles irão pedir pela sua ajuda Complete o capítulo 1 de suas histórias e eles irão se juntar à sua jornada Depois do capítulo 1 você pode mudar seus membros na taverna Ok Devar Alphen junto, viaje para outras áreas que podem estar restritas até que você realize certas missões Bora Escutar o começo da sua história? Sim Porque estão aqui para ver a história de todo mundo, né? Coffee, coffee, coffee Coffee, coffee Go! Vovô, aguente firme Ah, então é daquele cara O vovô da mina que estava na porta Você realmente Desculpa Você realmente pode salvá-lo com a sua medicina? Com certeza, somente aguente firme Pronto Isso deve servir Bebam devagar agora Ficarei bem Obrigado, meu garoto Não mencione, é somente o meu trabalho Eles irão passar Ele irá parar a tosse por agora Mas seus pulmões já tiveram dias melhores Tente dar um tempo no cigarro No cachimbo, não é, senhor? Obrigado, Alphen Ah, Alphen Obrigado, como sempre Quanta sorte nós temos de ter um médico como você Em nossa pequena cidade Nossa pequena vila Não é muito, mas por favor Ah, é por conta da casa Por que vocês não seguram isso? Por que você não segura isso E compra algo gostoso para você e seu avô? Eu voltarei para checar ele, ok? Nessa idade, arte da medicina e cura são ainda poucas Com doenças E machucados A toda parte As pessoas dependem Em salves e tinturas Feitas pelos médicos Sei lá Mamãe 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 Você me viu, mãe? Eu fiz um incrível elixir que você não queria acreditar Não posso acreditar que já faz um ano Eu estou mais próximo de tornar o homem que eu queria ser O homem que ele era Ah, eu estive procurando por você Por todo lugar Todo lugar Oi, Zef Você acabou por hoje? Ah, hoje é só dois pacientes É, somente dois pacientes hoje Ter você por aí realmente alivia o trabalho Se somente eu pudesse convencer você A parar de dar descontos Ah, qual é? A pobre garota já tem problemas o suficiente cuidando do velho Alec Eu não posso tomar o pouco que ela tem Eu somente estou brincando Você sabe que é isso que eu gosto de você Ai meu Deus Ai meu Deus Se as pessoas da vila estiverem saudáveis e felizes É mais do que o suficiente para mim Ah, não poderia Não poderia ter dito melhor eu mesmo Não poderia ter dito melhor eu mesmo Claro Pragas, epidemias Traga o seu pior Estou contando com você, Alf Todos estamos Quem iria imaginar que aquele pequeno problemático iria se tornar um médico de ponta E se torna com o seu médico de ponta Tanto você terá um médico de ponta Se torna com você Se torna com você Deve ser um médico de ponta No comércio Para a minha mãe E se torna com você Não pode ter por aí Bem, eu estou esperando a Nina. Oh. Vamos embora, Nii-chan. Ah, Alfen. Eu tenho que estudar com você. Nós somos amigos desde pequenos, não é? É por isso que eu não sei. Você está perto. Eu te conheço melhor do que qualquer um, então seja honesto. Você está escondendo algo de mim, não é? Ah, Alfen. Estou certo, não é? Ah, a verdade é que ele não quer ficar aqui, ele quer viajar. Mestre Zef! Mestre Zef, você deve vir rápido! É... É sua irmã! É, rapaz. Eu acho que há algum tipo de espalhado. Alfen, você também vai me ver. Alphim, poderia dar uma olhada? Claro, amigo. Oh, porra, pulei. Ela caiu num transe profundo. Isso é pior do que pensávamos. É. É. Nina é a única família que eu tenho. Se eu a perder, eu... Gostaria que ela pudesse nos dizer o que aconteceu. Seria seguro assumir que ela foi mordida por algo venenoso, mas o quê? Sem saber a natureza do veneno? É, a medicina errada poderia fazer as coisas piores e rápido. Droga! Que criatura horrenda fez isso, a minha Nina? Deixe-me perguntar por aí. Talvez alguém tenha visto algo. Ok. Então, agora nós controlamos o Alphim. Utilize as habilidades... Ações únicas de cada personagem para superar qualquer obstáculo. O que o Alphim faz? O Alphim pode fazer perguntas e aprender sobre todo tipo de informação das pessoas. Ok, então pelo visto a gente tem que vir com a velha. Enquire. Amiga de Nina... Não é uma velha, ok? É uma criança. Amiga de Nina desde a infância, as duas cresceram como irmãs. É mais determinada de... Quanto mais determinada Nina fica... Das suas pequenas aventuras, mais perigosas ela sai da vila. O segredo de Nina. Ótimo conversar com você. O segredo de Nina. Ok. Ei, Lily. As marcas na perna de Nina. Você com certeza sabe de onde elas vieram? Ela tá morrendo, sabia? Eu quero ajudar a sua amiga, mas eu sou um médico, não um milagre... Não um feitor de milagres. Se eu não souber o que a mordeu, não há nada que eu possa fazer. Você quer ajudá-la também, não é? Então me diga, por favor. Nina queria pegar algumas flores para o seu irmão. Eu não tinha certeza sobre isso, mas eu fui com ela para a caverna. Então, uma cobra gigante saiu dos arbustos e... Que tipo de cobra? Ela negra? Não. Não me diga. Ela era um barco ou marcas em sua costa? Sim, como você sabe? Que droga. Uma viper. Me desculpe. Eu sabia que não deveríamos ir para lá. Mas Nina queria fazer uma surpresa, então ela me disse para ficar quieta e... Obrigada, Lili. Você me disse tudo o que eu precisava saber. Obrigado, né? Você foi uma... Brava garota entre as Nina de volta. Não se preocupe mais sobre aquela cobra, ok? Ah, uma viper. Uma péssima notícia se fosse uma. Isso não é bom. Tempo é essencial. O veneno está se passando pelas suas veias enquanto falamos. Nós devemos preparar um antídoto rapidamente. Mas eu preciso colocar as minhas mãos no veneno original. Deveria haver um ninho de vipers na caverna de Rio, não é? Sim, junto com muitas outras coisas horríveis. Irresponsável não é nem metade disso. Eu sei, mas que escolha nós temos? Eu tenho, desculpa. Eu irei sair. Cuide de Nina por mim. Aguente, Zeph. Hã? Você cuida dela enquanto eu irei. Alphim, você está maluco? Eu sou responsável por Nina. Eu não irei arriscar sua vida por isso. Não se preocupe comigo. Agora volte para o lado, sua irmã. Eu juro. Se você sair de sua... Zeph, onde está você? Nina! Estou aqui, Nina. Você irá segurar minha mão? Vê, Zeph. Ela precisa de você. Obrigada, Alph. Volto seguro, escutou? Bem... Caramba, velho. Então, eu tenho um encontro com essa viper, sabe? Nós somente nos encontramos. Você ainda irá vir me ajudar? Caramba, amigo. Eu te devo uma. Elas são boas pessoas nessa vila. Até a última. E Zeph sempre esteve ao meu lado. Então, que merda se eu não ficar do dele? Então, vamos. Nós estamos indo para a caverna de Ryo. É ao leste da vila. Melhor nos apressarmos pelo bem de Nina. Ok. Alphen se juntou. Vamos dar uma olhada no Alphen. Tem First Aid e Ice Damage. Ok. O status element possivelmente vai ser bom. Vamos andar. Ok. Revive. Isso aqui pode ser bom. Ok. Eu acho que eu vou pegar Vivify de próximo para ele. Ok. Bem. Como ele está nível 1 ainda. Eu vou ter que dar uma opada nele antes de tudo. Vamos salvar. Só para garantir. E depois eu vou subir na Renner, tá? Depois de terminar a história dele. Tá bom, vai ele. Hum. Uh, falo nisso. E os equipamentos do Alphen. Ele só pode dar machado. Bem que esse daqui já é melhor. Nossa, eu vendi aquele escudo que eu tinha. Widen. Ah, eu não posso quitar equipado em mim. No mim não, né? Tá, esse daqui eu posso equipar. Bem, tomara que ele aguente. Porque, né? Tá, ok. Pelo visto foi bom eu ter vindo aqui. Caminho de Rio. Tem algo aqui? Não. Certo. Embaixo tem alguma coisa. Ok, descobrimos a primeira fraqueza dele. Ok, descobrimos a outra fraqueza dele. E aí, eu tenho que dar uma grandada neles, então, né? Antes de mais nada. Killing Grape. Ok. 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 Vamos ver o dano dele. Pô, o dano dele não tá baixo não, tá ligado? Ok. Aquilo lá tinham sido 3, 4 críticos mesmo. Ok. Incredible. Incredible. Tava-se de 30, né? Pra ele aprender a reviver. Eu vou ter que pegar antes de ir pra boss fight, tá ligado? Tipo, é obrigatório, praticamente. Porque com certeza vai ser um saco esse bicho. E ele com certeza vai me deixar muito poison. Que vai ser um saco também. E aí, que vai ser um saco? Ok. Boa. 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 Acho que eu vou colocar ele no mínimo num... Nossa, cara, esse é o foda. Colocar ele no 5, será que vai adiantar, velho? Solving Dust. Ok. Tá, tem um item ali em cima. Ok, agora são dois. Posso dar break nos dois, pra ser sincero. Ok. Eu acho que ele mata, né? Não matou. Nossa, podia ter matado um, então. Ok. É, ele tá matando com isso. Ok, aquele ali morreu. Aquele ali não. Mas já vai morrer. Boa. Você vai plantar XP? 4. Mais um. 5. E aí? Ah, ok. Faltam 20, pra eu poder pegar a habilidade dele. Essence Plum. Não preciso salvar aqui. Aqui é a caverna? É. Ok, perigo 1. Ok. Menos mal. Aqui tem um item ali em cima. Tem um item ali embaixo, também, que eu não tinha pego. Uh, vamos ver então, como funciona isso aqui. Adaga? Não. Machado? Sim. Ok. Ahn... Concock. Ah! Vamos ver. Gelo. Gelo. Não. Fogo. Não. Ok. Então, realmente, só machado do que eu sei. Não sei, né? Eu posso tentar... Pois, mas vamos tentar roubar ela. 63%. Nox Root. Ok. E o incidente? Ó, attack. E ainda tomou break. Deixa eu adivinhar. Oi? Ok. Ahn... Vamos lá. Ok. Não é fraco a isso também. Então, é. Só machado. Isso é perigoso, viado. Isso é muito perigoso. Não ter muito... Não ter mecânica espada break. É muito perigoso. Ai, caralho. Ruina o Steve. Ok. Vem. Vamos lá. Não, ela é fraca. Ah, ok. Ela é fraca com a minha espada. Ah, melhor então. Ok. É que eu não tinha mostrado ali. Debaixo. Quanto de chance? 85. Nox Root. Mesma coisa. Será que aumenta a chance? Se eu... Nem vi, tá ligado? Mas não tem mais nada. Isso é HP Tiff. Vamos procurar um pouco de SP. Cara, HP Tiff dá muito dano. Tá? Mas não cura tanta vida. É bom. Mas é perigoso. No caso, se o bicho for fraco a dagas, ele tá fudido. Calma, tinha um item ali em cima. Uh, que porra é essa? Mudly Slug. Não é fraco, é isso? Ai. Não é fraco, é isso? É fraco a gelo, ok. Não é fraco a espada. É, aumenta a chance. Não é fraco. Pomegranate. A sensação da pomegranate. Isso é dentro do ataque, já dá um dano. E vamos. Matar ele. Ah, eu devia ter... Burro. Burro. Muito burro agora, velho. Fui muito burro. Podia ter dado break nele no próximo turno. Eu não teria feito esse esquema. Ok, ele é fraco a fogo também. Perfeito Morreu, boa Ok, level 4 Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom E ali em cima tem um baú Sufintas Ok Pera Como que eu chego ali? Alves primeiro Já dá um turno Agora nesse turno a gente mata ela Boa Ok, falta 13 Eu pensumi de nível Por coisa falta 19 ainda Por Therion Ok, pera Já com 37 Agora eu posso já pegar a habilidade Isso é bom Ah, tá O que que eu vou Ah, vou ter que comprar VV5 ou Employ Ou, não, pera Rehabilitate Ah, velho Acho que vou pegar a Rehabilitate, velho Porque elas aqui com certeza A Viper vai me dar Poison Com certeza Calma Por aqui Tem alguém ali Ah Aqui pra baixo a gente tem o que Uma Red Viper E aí E aí E aí E aí E aí Toma dano E aí E aí Boa Certo Caramba A Red Viper tá dando 7 Eu nem tinha reparado Caramba Mais um baú aqui Faz alguma coisa pra cá Não Bronze Vesta Bom de equipar Acho que nele pode ser melhor Caramba, velho Esse bicho dá 7, tá ligado Eu nem tinha reparado Você zoa Toma, toma, toma Toma Toma, toma Morre Toma, toma Morre Ok Certo Com certeza vai ser ali que eu vou enfrentar ele Então Deixa eu pegar aquela Vai ser melhor? Não É pior Uh Uh, pera Eu tenho itens pra equipar em você aqui também O resto não, né Tem que equipar nele Ok Isso é um vendedor? É Ok Calma Eu tenho 6 dessa Eu tenho 21 dessa Eu tenho 10 dessa Eu acho que tá de boa Eu tenho algo pra vender Eu acho que não Vamos fazer o seguinte Então Vamos pegar aqui Isso aqui Refine Dust Bem Eu vou Off camera Colocar Possivelmente O Therion No próximo nível E ele também Os dois Tipo nível 9 e nível 5 Pra gente enfrentar esse boss Bem O vídeo vai tá ficando por aqui Galera Se você gostar de vídeo Deixa aquele gostei Aquele favorito pra ajudar Na divulgação Comente aí Vai ser o show do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Pra poder estar aí Melhorando para os próximos Se inscrever no canal Prata Dá aquela força Pra mim E estar recebendo As atualizações Até na YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então Galera Valeu Falou Fui Fui Tchau